É o TZ da cor, a nota a placa é o trend Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende De mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas... Nosso lema não é o crime, ninguém nego Fico combinando o Kameku Conquistando o que tem valor Não passa batida eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor né tudo que eu tenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Mas não é pra isso que eu venho Porque devida pra nós não é crime Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavou, 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 cavou Sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Nós leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trend Lacoste e Kenny Nós vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança A nota placa é o trend Lacoste e Kenny Nós vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Vila de ponta a ponta Dinheiro ronda a minha tropa Se tá devendo essa enviança Não bota cara nós não pipoca Sem mordia sopa Dando fuga nesse ronda Na mala tem nota de 100 Tem pacu também Tem um top do carona A nota placa é o trend Moando dos frame Talento as nota não compra Eles julgaram tudo que eu fiz Faço o que faço pra tá aqui Vindo do baixo a meta eu subi Entre estilhaço parece sem fim Ao meu redor em vejo o meu team Aperta minha mão mas querem me ver cair É zero condição deixar o balão subir Só grave pancadão na favela pra ouvir Melhor que escutar opinião de quem nunca teve aqui O bonde avança em tudo que faz Mostrando a pureza mas sempre sagaz Tendo a peça na mesa ou trampando no gás Caminhos e caminhos mas sempre reais Pagando reais comprando em reais Eu conto na mão com os manos reais Cê sabe o que faz Cê sabe o que faz Não olha pra mim Anota aí A nota placa é o trend É o trend Lacoste e Kenny Vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa A anota placa é o trend Lacoste e Kenny Vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Demais Eu acho que só é um Tchau, tchau. Tchau.